Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. 15 de setembro de 2020 é o dia D na guerra entre Estados Unidos e China pelo controle do aplicativo TikTok. Pois é, ele mesmo. O aplicativo que se tornou febre principalmente entre jovens, um aplicativo que envolve o compartilhamento de vídeos, principalmente vídeos divertidos. Um aplicativo que explodiu ao redor do mundo em um ano de pandemia do coronavírus da Covid-19. 15 de setembro de 2020 é o prazo final dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o TikTok encontre um comprador para sua operação dentro dos Estados Unidos, para sua operação americana. E o presidente Donald Trump já disse mais de uma vez que esse prazo não será estendido. O que está em jogo na prática, aliás o presidente Donald Trump em nenhum momento escondeu, é que o governo dos Estados Unidos não quer que um aplicativo chinês seja tão popular dentro do território americano. Um aplicativo chinês que tem aí mais de 100 milhões de usuários dentro dos Estados Unidos. Um aplicativo, claro, que na prática envolve coletar dados de uma quantidade muito impressionante de americanos. Com o tempo, esse aplicativo chinês e por tabela, possivelmente o governo da China, teria aí informações sobre o padrão de consumo, sobre as opiniões políticas de muitos e muitos americanos e, consequentemente, isso seria, sem dúvida alguma, muito poder para influenciar a economia e a política dos Estados Unidos. Então, para cortar o mal pela raiz, para cortar o problema já no seu nascedouro, o presidente Donald Trump deu aí um prazo bastante curto, inclusive, para que o TikTok, que é controlado por uma empresa chinesa chamada ByteDance, encontrasse um comprador para sua operação americana. Logo no início, despontou como favorita nesse processo a Microsoft. Yes, a Microsoft. A americana, a Microsoft, seria ali a virtual compradora do aplicativo TikTok, da operação do TikTok dentro dos Estados Unidos. Mas isso não foi adiante. Aliás, nesse último fim de semana, o TikTok, inclusive, anunciou que recusou a proposta da Microsoft. Muitas coisas aconteceram ao longo das últimas semanas, desde que o presidente Donald Trump deu um ultimato ao TikTok, para que o TikTok fosse adquirido por uma empresa americana. Por exemplo, Kevin Maia, o CEO do TikTok, o americano Kevin Maia, acabou deixando o comando da companhia, dentro de um contexto onde a China realizou uma mudança no seu marco regulatório. Na prática, a ByteDance, que é a controladora do TikTok, teria que pedir autorização a Pequim para efetuar a venda do TikTok, da operação do TikTok, nos Estados Unidos. Então, essa alteração do marco regulatório colocou o governo chinês no centro do picadeiro, no centro da discussão, sendo, inclusive, um ator que precisaria autorizar a operação. Na semana passada, o próprio governo chinês disse com todas as letras que considerava que talvez fosse melhor que a operação fosse simplesmente encerrada do que o TikTok fosse comprado por uma empresa dos Estados Unidos. Observem o jogo de xadrez, onde os dois lados estão mutuamente se pressionando. E agora, nós temos aí uma novidade, tudo indica que é a solução mais provável, onde a Oracle, a americana Oracle, firma uma parceria com o TikTok. Não compra o TikTok. A parceria, ela funcionaria da seguinte maneira. A Oracle forneceria a sua nuvem, os seus servidores, ou seja, todos os dados coletados por usuários americanos ficariam em servidores da Oracle, da americana Oracle, e não em servidores chineses ou em servidores da empresa TikTok, ou melhor, do aplicativo TikTok da empresa ByteDance. Tudo sugere que nós estamos caminhando aí para uma situação intermediária, onde os chineses não têm o controle sobre os dados dos usuários americanos, mas ao mesmo tempo o TikTok não tem a sua operação vendida para uma empresa americana. A sua operação americana é vendida para uma empresa americana. Tudo indica que o presidente Donald Trump está de acordo com essa solução e que os chineses também estariam de acordo com essa solução. Afinal, o fundador da Oracle, o Larry Ellison, é um trumpista radical. É muito próximo ao presidente Donald Trump. Então, muito provavelmente, o presidente Donald Trump deu sinal verde para essa movimentação da Oracle, para essa aproximação da Oracle em relação ao TikTok. Mas observem fundamentalmente como a gente vai tendo esse jogo onde mensagens vão sendo enviadas dos dois lados no intuito de tentar encontrar aí uma solução de compromisso que agrade tanto americanos quanto chineses. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas até agora, tudo sinaliza que a gente caminha aí para uma situação intermediária é onde os dados ficam nos Estados Unidos, mas o TikTok continua sendo controlado por uma empresa chinesa. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar. Lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma sessão Apoio Petit. Para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior, o Petit Jornal é uma mídia independente e acaba sendo mantida integralmente por seus apoiadores. Então fica o convite para você se tornar também nosso apoiador. Vai estar tagueado, linkado no descritivo desse áudio também, o link com informações sobre o curso sobre China que eu e o professor Tanguy estamos ministrando. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br